Você não pode ser tão pacífico quanto uma vaca. Tente o quanto quiser. Sim. Você pode? Você não pode ser. Você pode ser capaz de... Você come... Eles não estão servindo hoje, mas acho que tem um restaurante aberto. Você come um monte de pongal. Geralmente ele te deixa. Você sabe por que as pessoas no sul são tão tranquilas? Você come um monte de pongal. Muito tranquilo. Ele faz isso. Então, as pessoas têm tentado alimentação excessiva, intoxicantes, indulgência excessiva nos prazeres. Com todas essas coisas, elas têm tentado criar algum tipo de tranquilidade dentro de si mesmas. Você achou que tinha conseguido, mas logo você se deu conta de que não funcionou. Você já se enganou com isso muitas vezes, não é? Sim? Um sábado à noite, toda a sua família se encontrou, todos vocês tiveram um jantar maravilhoso, você pensou, esse é o topo do mundo, tudo é tão maravilhoso, mágico. Amanhã de manhã você olha, puff. Não porque tem algo errado com sua família. Acontece apenas que, com uma entidade limitada, você está tentando criar um espaço ilimitado, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Nada de errado. É só que isso não funciona. Existe um monte de grandes coisas no mundo que não funcionam. Eu não estou interessado nelas, só isso. Você está interessado em grandes coisas? Vocês estão interessados em grandes coisas? Obrigado. Eu não estou interessado em grandes coisas, eu estou interessado apenas em coisas que funcionam. Eu não quero... Existe um monte de grandes coisas. As pessoas afirmam que existem grandes coisas, mas elas não funcionam. Elas não funcionaram para ninguém. Elas são grandes coisas porque alguém disse que o são. Elas são grandes coisas porque alguém se acha muito importante, seja lá o que ele diz ou faz, deve ser ótimo. Mas elas não funcionam. Estamos procurando algo que funcione. Se você está determinando o curso de sua experiência agora mesmo, 100%, você está começando, você sabe, as pernas, as malditas pernas estão doendo intensamente, mas mesmo assim, está começando a funcionar. Se você está determinando a natureza de sua experiência agora mesmo, 100%, digamos, pressupomos isso, que se você estiver, então, alguém teria que lhe dizer, por favor, crie uma experiência agradável. Alguém terá que lhe dizer? Não. Então, alguém dizendo, seja amoroso, seja radiante, isso é tudo besteira? Sim ou não? Porque ninguém precisa lhe dizer, seja agradável. O problema é que você não é capaz de determinar a natureza de sua experiência, não é? Sim. O problema é que você é incapaz de determinar a natureza da sua experiência, por quaisquer razões. Se você pudesse determinar a natureza de sua experiência, ninguém teria que lhe dizer, seja radiante, seja amoroso, seja feliz, seja isso. Isso tudo vem, você sabe, de remendos, de ideias sobre a vida. Você vê alguém brigando, você diz, seja amoroso. Você vê alguém feliz, você diz, seja radiante. Isso é um insulto. Quando alguém está em um grande estado de infelicidade, você dizer, seja radiante, isso é um insulto, não é? Não? Mas esses são todos os grandes ensinamentos nesse planeta, que existem há séculos. Tudo isso são grandes coisas que nunca funcionaram. Então, nós estamos apenas vendo como determinar a natureza de sua experiência. se você assumir o controle do que causa a experiência dentro de você, se você estiver no controle disso, eu tenho 100% de certeza você vai torná-la muito agradável para você mesmo. E também tenho certeza de que, se você estiver se sentindo muito agradável interiormente, você naturalmente será agradável com todos ao seu redor. infelizmente, pessoas assumiram para si a responsabilidade de confundir enormemente a humanidade sobre sua própria natureza. Veja, é muito simples, não é preciso nem uma maldita escritura ou um guru para lhe dizer isso. É muito simples. Seja qual for a natureza de sua experiência, isso está acontecendo dentro de você, não é assim? Você não precisa de um grande yoga ou de uma escritura ou de um guru ou que uma pedra caia do céu para lhe dizer isso. Se a natureza de sua experiência, seja qual for a natureza de sua experiência, seja medo, raiva, amor, ódio, êxtase e agonia, tudo está acontecendo dentro de você. Seria muito natural para os seres humanos olharem e perceberem como fazer disso a mais agradável das experiências, não é? Se você não tivesse assustado eles com Deus te ama lá de cima, se você não tivesse exportado o amor para o céu, muitos seres humanos teriam sido seres humanos muito amorosos. Mas agora que exportamos ele para lá, você tem que importar. para importar ele, você precisa de uma licença. E existem agentes aqui que não dão essas licenças tão facilmente. não está acontecendo porque todo o amor foi para o céu. Como obtê-lo agora? Aqui tem um padre parado com uma licença. Ele não vai dar ela para você. Seja para experienciar a bem-aventurança, seja para experienciar o amor, seja para experienciar o êxtase, qualquer coisa, qualquer estado de agradabilidade que os seres humanos tenham conhecido veio de dentro deles, não é mesmo? Portanto, não há necessidade de solicitar qualquer licença vinda de qualquer lugar. Você só tem que se tornar disposto a explorar o que este é para trazer este para o estado mais agradável. não porque seja uma virtude. O amor não é uma virtude. A bem-aventurança não é uma virtude. Ser agradável não é uma virtude. É só que é assim que você quer ser, não é? Não é que se você for amoroso você vai para o céu. Não é que se você está em êxtase você vai para o céu. É apenas que se você for amoroso e extasiado você não precisa de um maldito céu. as pessoas que fazem o inferno de si mesmas querem ir para o céu. As pessoas que fizeram de si mesmas o céu para onde elas querem ir? Para onde quer que elas forem elas não se importam. Então, é muito, muito importante se você quiser garantir o volume está correto se você quer garantir que o som que este aqui produz é bom quanto mais você souber sobre todo esse mecanismo melhor será o som que você produz, não é? Às vezes, por acaso, pode acontecer. Isso é diferente. Mas quanto mais você souber sobre ele, melhor. Se você é um engenheiro de som você produz um bom som. Então, se você é um engenheiro interno então você faz este da maneira que você quiser. Basta isso. Não é necessário nada. É só porque isso está em uma direção diferente daquela que você está constantemente olhando através da sua percepção sensorial. Você talvez precise de ajuda. Não necessariamente, mas geralmente sim. Você precisa de uma certa ajuda. mas é só isso. A graça é apenas essa ajuda que cria uma atmosfera propícia para deslizar. Se qualquer máquina tiver que funcionar bem você sabe, as pessoas começaram a usar essas palavras em todos os lugares hoje em dia. Você precisa de lubrificantes. Algum lubrificante. Tente. Seja qual for o bom carro que você tenha, tente fazer ele funcionar sem óleo. Nem dez minutos ele estará arruinado, não é? É o lubrificante que mantém ele funcionando. Todas essas grandes máquinas sem aquela pequena película fina de lubrificante tudo é destruído em pouco tempo. A graça é apenas isso. Aquela pequena quantidade de lubrificante para que as coisas aconteçam suavemente. Agora eles começaram a chamar de engenharia líquida. Todo mundo começou a fazer isso. É apropriado. É necessário um engenheiro líquido. Portanto, isso requer um pouco de engenharia. A graça é apenas um lubrificante. Sem lubrificante, se você tentar funcionar, a fricção, apenas a fricção da vida destruiu muitos seres humanos, não é? Sim. Não fizeram nada de grandioso. Tudo o que eles fizeram foram coisas simples. Eles nasceram, o que não foi obra deles, eles não fizeram coisa tão grande. Isso simplesmente aconteceu. Eles só querem comer bem, dormir bem, satisfazer as suas necessidades básicas. Isso é tudo o que eles querem fazer. No processo de fazer isso, quantos seres humanos se sentem quebrados, amargurados e destruídos? Porque não existe lubrificante. Nada de errado com eles. Eles estão tentando fazer funcionar os seus motores sem lubrificante. É apenas isso. Apenas veja. Até mesmo o seu celular está funcionando. Porque através do ar eles estão conduzindo o som para você, não é? Nós podemos simplesmente atrapalhar isso. Você sabe aqueles anúncios alô, 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 alô? Você tem visto essas coisas? Os celulares ficaram assim porque existe um pouco de distúrbio. Isso é o que está acontecendo com este também. Esse é um instrumento muito mais sofisticado do que tudo o que você já viu. Esse precisa de um pouquinho de atenção. Se você prestar atenção, vai compensar. O que está acontecendo? E o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí